Olá pessoal, muito boa noite, gostaria que fosse boa para todos, geralmente a gente começa nossa live alegres, sorridentes, até com uma forma de agradecer, mas essa live de hoje ela é uma live sofrível, digamos assim, e o motivo é um só, a nossa cidade está no desalento da chuva novamente, as notícias que estão chegando não são das melhores, a Defesa Civil Estadual acaba de emitir um comunicado no site do Instagram da Prefeitura de Rio Acima, que a SEMIG está proporcionalmente abrindo as comportas da hidrelétrica, de modo que o nosso grande temor é a memória de 1997, quando se inundou essa cidade através do Rio das Velhas, então de Raposos, que assistiu ao Jornal Nacional, enfim, todas as cidades que passam por esse grande rio, que é afluente do Rio São Francisco, tem grande risco de alagamento. Sobre nossa casa aqui, isso não cai na prova, não vou aqui, depois vai dizer que eu estou fazendo ato político, que eu sou oportunista, que eu estou procurando, eu quero informar, porque para mim o que mais vale é a vida. Saindo daqui, a gente vai sim ajudar a equipe, nós vamos estar arrecadando amanhã os alimentos, daqui a pouco eu vou falar disso, e os agasalhos lá na UAB, desse aulão, para a gente reconfortar essas famílias. Quanto ao concurso, a gente, assim que, no meio da tarde, nós tivemos a confirmação desse dado que eu estou passando para vocês aqui, a gente conversou na UAB na possibilidade de impetrarmos o mandato de segurança para adiar esse concurso. A gente achou prudente que não, até pela, vamos dizer que é um ato político de novo, que eu estou atrapalhando a cidade, como sempre dizem, e de imediato nós ligamos para a coordenação do IBGP. E nós conversamos com eles e eles disseram que não existe nenhum indicativo, naquela hora não existia nenhum indicativo de adiamento do concurso, pelo contrário, que amanhã eles já estariam nas escolas preparando, fazendo as visitas nas escolas, preparando as cadeiras, enfim, para o grande dia que é domingo. Eu estou em uma posição pessoal, eu acho que, nesse momento, a gente não está psicologicamente preparado, mas se você esteja preparado tecnicamente, psicologicamente você não estaria preparado. Imagina só você ter um vizinho, você ter um parente, você ter alguém na cidade que está passando por isso e você está ali. Eu acho que psicologicamente não teria. Então, eu rogo a sensibilidade das autoridades dessa cidade, se é que a autoridade mais dessa cidade, que é o prefeito, esteja nela, porque eu não acredito que eu me esteja nela. Vou falar a verdade para vocês que quem mora aqui, quem trabalha aqui, sabe, tem memórias, não tão recém, mas em 1997, que eu acho que foi um grande drama, sem falar dos outros anos que isso aconteceu. Então, está na memória, cravado na cicatriz da sua memória, os problemas da chuva. Eu gravei um vídeo, vai voltar no ar um dia desse aí, falando sobre como as pessoas devem se preparar. Mas, mais do que isso, o poder público, ele deve dar resposta imediata a isso, ok? Porque, de novo, está em jogo é a vida. Mais do que patrimônio, eu vi no jornal do Trabonte, o Balanço Geral falando ali na Vila Íris, está ali o Estevam dizendo, e é isso mesmo que está acontecendo, eu fico, digamos, até sem palavras quanto a isso. Mas, enfim, não é o nosso momento aqui. Eu peço a vocês, a partir desse momento, se abstraiam disso. Infelizmente, eu vou tentar, da minha parte, aqui, fazer isso. Porque nós estamos trabalhando para ter a prova nesse domingo, dia 26. E é isso que a gente está aqui, tá joia? Então, não abrir live para reclamar, para choramingar, nem nada. Eu só estou transmitindo o sentimento meu, tá? E eu sei que é de muitos de vocês, ok? Mas isso não cai na prova, então nós vamos aqui para o nosso segundo corujão. Corujão, mas antes de ir para ele, amanhã, pessoal, está mantido. Eu não sei que pela manhã eles adiem a prova, tá? Mas está mantido o nosso aulão do Abraão, de nove da manhã até o meio-dia e meio. Qual que é a ideia? Nós vamos ter a abertura. Nós vamos ter, os primeiros 50 minutos, nós vamos entregar para vocês uma prova e uma folha de gabarito. E o que nós vamos fazer, pessoal? Você vai depois migrar o que você respondeu para a prova para a folha de gabarito. Depois nós vamos entregar a sua prova para um outro colega para ele corrigir. Vai ser um negócio muito bacana. E aí o que? Nós vamos ter a correção da prova de raciocínio lógico, da prova de informática, da prova de legislação e da prova de conhecimentos específicos. Então, assim, vai ser um momento em que vocês, né? De novo, eu peço para abstrair desse momento que a gente está passando para que vocês se fixem na prova, se é que é possível. Então, amanhã, a partir das nove da manhã, lá na sede da UAB de Santa Luzia, Rua Expedito Gabriche, número 100, é no Novo Centro. Se você souber onde é o fórum, tem o quê? O Ministério Público? Fica em frente ao Ministério Público. Tudo atrás do fórum de Santa Luzia não tem erro, tá ok? Nós estamos mandando aí com o localizador, para vocês, nos grupos de dicas que a gente tem, nos grupos de WhatsApp que a gente tem, a gente está mandando, está no meu Facebook também, nessa página que vocês estão acompanhando, tá? Ela está fixada no topo, está falando aqui a produção, tá joia? Então é isso, vamos começar, e no decorrer a gente continua, tá certo? Vamos lá, pessoal, o nosso segundo corujão, já paramos de novo oito questões, aproveitando um pouco até do conteúdo de ontem, para a gente trabalhar um pouco hoje, fazer essa perspectiva dessa memória também, tá joia? Então está aí o nosso segundo corujão, e vamos começar colocando a tela aí. Questão um, eu vou ler, vou dar 30 segundos para vocês, tá ok? e depois a gente fala da matéria e a resposta. Então vamos lá, questão um. As unidades básicas de saúde, UBS, constituem uma estratégia para alcançar o aumento de cobertura das ações de saúde da população. Sobre a UBS, é incorreto afirmar que, letra A, constituem a porta de entrada do usuário no sistema de saúde. Letra B, são destinadas a um determinado grupo populacional que mora ou trabalha em sua área de abrangência. C, é um modelo de intervenção social que extrapola todo o eixo sanitário. Letra D, através das ações da UBS, busca-se a integralidade do serviço e sua hierarquização. Letra E, é um modelo assistencial construído a partir do serviço municipal de saúde. Eu vou dar 30 segundos aí pra vocês, e aí eu vou comentar. Vamos começar a pegar aqui também a... a participação de vocês, tá? Jóia? Vamos lá, pessoal? Vamos aí. Começar aqui as participações. Deu um visível. É bom que vocês vão olhando a questão. E aí, letra A, B, C, D ou R? Na minha parte aqui, vou dar aqui os boa noite, né? Boa noite, que a gente... Uh, tá cheio. Vamos lá. Kathleen Kate, boa noite. Carina Lima. Maria Augusta Melo. Renata Laís, olá. Boa noite. Abraão em produção. Valdineia da Silva Rosa, boa noite. Aline Pereira. Andréia dos Santos. Wellerson. Carina. Carina já tá dizendo aqui que é letra C. Ok. Marcos Tadeu dizendo que é letra C. A Cristiane Dias dizendo que é letra B. Cláudio mantendo. O Wellerson Silva. Amanhã vai ter aulão com certeza? Sim. Está confirmado, tá ok? A não ser que no decorrer da madrugada saia algum comunicado, nós vamos estar sim. Mesmo assim, eu vou estar na UAB pra falar. Não tem, mas pode ficar tranquilo. Está marcado. A Renata Laís dizem que é letra D. A Fátima Souza dizem que é letra C. Estamos assistindo aí o Tadson Mendes. Um abraço pra você, meu caro. Laine Marques. Marquito. Marcos Souza. Um abraço, Marcos. Cláudio Bonifaz está dizendo aí que é letra C de casa. Então, pessoal, vamos ao item. Então, a ideia da nossa metodologia é mostrar a questão. Vocês vão tirar uma letra e eu vou explicar a matéria. Isso está lá na portaria 2436-2017. Eu vou dizer pra vocês que, normalmente, essa é a bíblia do concurso de vocês, que é tudo da política nacional da assistência básica que está nessa portaria e ela é novíssima. Lembrando que ela revogou expressamente a 2488, que está no programa de vocês. Ela não pode ser cobrada, ok? Então, vamos lá. O que diz essa portaria? Vai falar especificamente sobre a infraestrutura. Eu usei essa questão pra falar um pouco de infraestrutura dessa UBS pra vocês. Olha só. A infraestrutura de uma UBS deve estar adequada ao quantitativo da população adescrita, na verdade, adescrita, e suas especificidades, bem como aos processos de trabalho das equipes e atenção na saúde dos usuários. Os parâmetros que estruturam devem, portanto, levar em consideração a densidade demográfica, a composição, a atuação e os tipos de equipe, perfil da população e as ações de serviço de saúde a serem realizados. É importante que sejam previstas espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores da saúde no nível médio e superior, para a formação em um serviço de educação permanente na UBS. As UBS devem ser construídas, olha o padrão arquitetônico, tá certo? As UBS devem ser construídas de acordo com as normas sanitárias e tendo como referência as normativas de infraestrutura vigente, bem como possuir identificação segundo os padrões visuais da atenção básica e do SUS. Devem ainda ser cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, o SCNES, eu chamo de SCNES, de acordo com as normas em vigor para tal. Segundo Pará, as UBS poderão ter pontos de apoio para o atendimento das populações dispersas, rurais, embeirinhas, assentamentos, áreas pantaneiras, com reconhecimento do sistema, os SCNES, bem como nos instrumentos de monitoramento e avaliação. A estrutura física nos pontos de apoio deve respeitar as normas gerais de segurança sanitária. E por fim, a ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico arquitetônico entendido como lugar social, profissional e de relações interpessoais que devem proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde. Então, pessoal, feitas essas considerações, vamos ver aqui como é que está. Alane, o Anderson falou que é letra C, Tim Celestino, boa noite, Marilza Machado, e Marilza, tudo bem? A Kathleen. Abraão, vai ter o concurso mesmo, risco de chuva? Sim, como eu disse para vocês, o BGP confirmou hoje à tarde que não recebeu nenhum comunicado e que amanhã fará visitas às escolas que terão as provas. Emílson é o bigodão, um abraço para você, bigodão, né? Tá aí, obrigado por nos prestigiar. Nego Percursa está nos assistindo, a Sarah Maynard, boa noite a todos, a Kathleen, não estou conseguindo entrar no site, af, vai ver que teve alterações. Kathleen, para falar em site, vocês têm que lembrar que vocês têm que imprimir o CDI, o Comprovando Definitivo de Inscrição, ele é a prova de vocês, tá certo? Para chegar junto com a identidade, caneta esterográfica, que é muito importante, as meninas com o cabelo amarrado, esferográfica transparente, tá? As meninas com o cabelo amarrado, tá ok? Chegar uma hora antes, no mínimo, a prova é às oito, você tem que estar lá no mínimo, seis e meia, estou atrasando, mas é seis e meia. Por que, pessoal? Faltando 15 minutos, eles fecham os portões, então 15 para as oito vão fechar os portões, por quê? Porque internamente eles têm que organizar, fazer identificação, então 15 para as oito, tá? Cuidado com o horário de ônibus, se é que tem ônibus nessa cidade, né? Tem uma pessoa que manda aqui há 40 anos, você não tem nada com isso, mas enfim, Vá de Jesus, boa noite, Darlene Oliveira, aqui um abraço para vocês, obrigado, Darlene, até amanhã, Marcinho, ô seu Márcio, boa noite, Mércio, se continuar chovendo, o Rio vai acabar de transbordar como foi em 97, não terei como fazer a prova, aí eu vou falar para vocês, pessoal, se transbordar e não adiar, eu, pessoal, nós vamos entrar com o mandado de segurança, é um descalábio, é uma falta de vergonha na cara, tá certo? É a pessoa não morar na cidade e governar vocês, mas enfim, eu não vou me, me, a, 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 não estou conseguindo ver o vídeo, quem está falando é o Prósvaldo Sampaio, meu amigo, deve ser a questão da, da sua internet, que tem aqui também, não está bom não, tá? Para a internet, boa noite, ator, está dizendo o Willi Dean, o de ontem também, não consegui ver, pode ser problema na sua internet, Lange falando que a letra C, deveria ser outra data à prova, concordo, a Júcia Cristina, boa noite, o Brian, Brian Pereira, boa noite para você, Brian, Sarah Cordeiro, boa noite, é obrigatório levar o comprovante de pagamento? Não, é o CDI, porque o comprovante definitivo de inscrição, ele é o comprovante que você inclusive pagou, você só vai, é como se fosse um recibo, você só vai ter o comprovante definitivo de inscrição, se você tiver pago, então não precisa levar o comprovante que você pagou, você tem que levar o comprovante definitivo de inscrição, é só você entrar no site, clicar lá e está lá, comprovante de inscrição, está lá na tela, está certo? Pessoal, qual que é a resposta? Ah, um pouquinho aqui na tela, vai falar aí sobre o ambiente adequado às UBS, a garantia de infraestrutura, e eu estou preocupado com o gabarito, está aí pessoal, vamos comentar? Resposta letra C, que está errada, vamos ver? Vamos lá, as unidades básicas de saúde constituem estratégia para alcançar o aumento de cobertura das ações de saúde da população, sobre a UBS é incorreto afirmar o quê? Qual que é o macete que eu sempre digo para vocês? Toda vez que estiver incorreto, o grifo embaixo dele está pedindo a errada, por causa do nosso cérebro, o senhor está acostumado a responder positivamente, então presta atenção, nós temos quatro, na verdade, são quatro linhas que estão corretas, está certo? E um que está errado, vamos supor pessoal, até por bom senso você conseguiria responder essa, mesmo se você não tivesse visto a matéria, presta atenção, Olha só, a UBS, ela constitui porta de entrada do usuário do sistema de saúde? É, por quê? Porque ele é um local da assistência, da atenção básica, a atenção básica é, prioritariamente, a porta de entrada no sistema, e faz sentido, por quê? Vocês vão ver que é atenção primária, ok? Então a letra A está tranquila, está certa, a letra B, as UBS estão destinadas a um determinado grupo populacional que mora ou trabalha em sua área de abrangência, sim, quem está fazendo para a gente como estado de saúde, ele tem que fazer, lembra se você vai fazer para um bairro específico? Santa Rita, 17 vagas, Palmital, Jabaquara, e por aí vai, industrial americano, o que significa? Aquela área é para atender aquela população em específico, então está correto, que mora ou trabalha, e trabalha não, mora ou trabalha, está certinho aqui, ok? É a chamada população adestrita. Letra C, é o modelo de intervenção social que extrapola todo o eixo sanitário? Não, não extrapola o eixo sanitário, pelo contrário, ele é complementar, você tem o eixo, por exemplo, de endemias como um todo, ele está aí dentro, está certo? Então, ó, é o modelo de intervenção social, na verdade, não deixa de ser social, mas é mais do que isso, é uma intervenção na saúde, a política de saúde é uma política social, agora, a segunda parte que detona tudo, extrapola todo o eixo sanitário, de jeito nenhum, por isso que ela está errada. A letra D, através das ações da UBS, busca-se integralidade do serviço em sua hierarquização, beleza, ok? Beleza, está corretinho, por quê? Vamos lembrar que integralidade é um dos princípios do SUS, e hierarquização é uma das diretrizes do SUS, ó, está redondinho. Letra E, é um modelo assistencial construído a partir do serviço municipal de saúde, pessoal, quem cuida da UBS é o município, a União, o Estado, o México, o UBS, vocês têm que lembrar de novo, lembra da pirâmide? Estratégica, a União, gerencial, é o Estado, e operacional, é o município. A gente está falando de quatro, três ações aqui, que são operacionais, é aonde? É da UBS, e é o que? O serviço municipal de saúde. Fechadinha essa questão. Vamos para a próxima? Questão 2. Eu vou ler aqui, vou dar 30 segundos, e eu vou comentando aqui para nós, tá certo? Questão 2. O princípio do SUS que busca preservar o postulado da isonomia é o dar. Letra A, equidade. Letra B, universalidade. Letra C, descentralização. Letra D, participação administrativa. Vou contar para vocês aí, vamos lá. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o meu povo, vamos lá, quem está aqui que eu ainda não falei? Eu parei no Brian, né? Sara Cordeira, é obrigatório levar o comprovante de pagamento? Foi aqui que eu parei. Não, é obrigatório levar o comprovante definitivo de inscrição. Nelo Baixado, uma boa noite para você. Paulo Menezes, Paulinho, um abraço para você, meu caro. Janaína Juqueira, boa noite. Edna Castro, boa noite. Hoje está difícil assistir, a luz caindo demais, além da internet. Para vocês terem uma ideia, a gente está transmitindo aqui via dados, na exprodução, para não ter intermitência. A coisa não está boa. Cris Cherri, boa noite a todos. Sara Cordeira, obrigado. Professor Edna, está assistindo. Rayane, boa noite, Rayane, um abração para você, para o seu namorado, para o Rodrigo, um cajuzinho, um abraço para ele, viu? Cláudia Campos, boa noite a todos. Hoje o vídeo está travando muito. É o problema da internet. Alguém perguntou aqui se podia ir no aulão. Pode. Eu só vou dizer o seguinte, nós abrimos um cadastro prévio, você pode cadastrar. Quem cadastrou, está garantido. Ah, eu não cadastrei, eu quero ir no aulão. Você pode, por conta e risco sua, nós não vamos barrar ninguém, está certo? Só que as pessoas que estão previamente inscritas, nós vamos dar prioridade só para ter um critériozinho para não chegar um negócio meio avacalhado, né? Então, a lista que a gente lançou, pessoal, ela é prévia. Quem está lá, está garantido. Eu ouvi agora, gaiado, cheguei aqui, vai lá, não tem problema nenhum, tá ok? Mas é por sua conta e risco. Então, vamos lá, está todo mundo já respondendo aqui. Cristiano Dias já deu um alô aqui para nós. Está dando letra B, olha quem colocou letra B. O Idin, o Anderson Souza, a Renata Laíse, Karina Lima, Sara Cordeiro, Cris, Cheri, Marcos Tadeu, Marida Guimarães, está nos assistindo. Boa noite para você, Marilda. Muito bem. Pessoal, vamos lembrar uma coisa? Toda vez que você vamos falar, ó, isonomia, isonomia é uma coisa que igualdade, iso, lembra? Iso, isoteria, iso, na matemática, quando os três ângulos são iguais, isósceles, isó, triângulo isósceles, eu me lembro, não fugi, não. O triângulo isósceles tem todos os ângulos iguais, então a ideia de isonomia é outro nome para igualdade. Qual que tem mais a ver com igualdade? Participação administrativa? Ô gente, por aqui já dá para matar, não é não? É participação o quê? Comunitária, da comunidade. Ah, então essa aqui que está errada, não, a gente está pedindo, a gente está pedindo a certa. Então, igualdade tem a ver com participação administrativa? Tem a ver com descentralização? Tem a ver com universalidade? Tem a ver com equidade? Macete. Equidade é a mesma coisa que justiça. Na verdade, ela vem corrigir o seguinte, a universalidade é acesso a todos. Eu também concordo com vocês. Mas a equidade, ela vai dizer o quê? Todos são iguais perante a lei. Mas a igualdade, a isonomia, não é tratar todo mundo igual. A equidade, são os dois princípios que existem aqui, olha, não sei se vocês vão estar na charada. Se você não souber nada, se eu souber que os três princípios são o E, o que é o E? Universalidade, equidade e integralidade, você já matava a questão. Você ia ficar entre a letra A e a letra D, concorda? Por quê? Porque esses aqui não são princípios. Você está falando o princípio do SUS? São três. O EI, universalidade, equidade e integralidade. Esses dois aqui estão fora. Aí você ficaria com universalidade e equidade. Você tem que lembrar que a equidade, ela existe exatamente para corrigir a universalidade. Por quê, pessoal? O que é igualdade? É tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. De modo que a resposta, pessoal, está aí, coloquei para vocês, são princípios e diretrizes do SUS. Eu ainda já dei esse macete, antes vou responder para vocês. Princípios são só esses três. É o E de novo, universalidade, equidade, integralidade. Esses são os princípios. Não confundir com as diretrizes. Quais são as diretrizes? Regionalização e hierarquização, territorialização, população adescrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede, participação da comunidade. Qual que é a resposta? Letra A. Cuidado com isso. Por quê? A gente está falando de isonomia, é igualdade. Está certo? É diferente da universalidade. Por isso, pessoal, a resposta é a letra A. E aquele é já que fez aqui. Letra A, hein? Cuidado com isso aí. Beleza? Vamos lá. Vânia Rezende. Se a prova é às 8h30, por que tem que chegar às 6h30? Na verdade, eu fiz um tom de chacota, tá, Vânia? Por quê? Porque, Santa Luzia, com essa questão da chuva, com a questão do transporte, você tem que se programar para chegar o mais cedo possível. eles falam chegar no mínimo uma hora. Como o mineiro não pede trem, vão chegar antes. Na verdade, está marcado para as 8h. 15h para as 8h, fecha os portões. Ok? Produção, é isso mesmo? Eu vou conferir no edital, tá certo? A questão do fechamento. A reunião que a gente teve no IBGP para o concurso anterior, eles deixam muito claro, fecha 15 minutos antes. E, pelo amor de Deus, não vão arriscar. Eu brinquei em 6h30, pessoal, mas, pelo amor de Deus, 7h estando lá, está ótimo. Ok? Não vamos exagerar, não. Eu falei 6h30, para não exagerar. Não leva muito ao pé da letra, não. Você aprova o 8h30, porque tem que chegar às 8h30. Estou brincando. Chegar pelo menos às 7h, pelo amor de Deus. Você tem que perder por outras coisas, não pela questão de um estar lá. A Anne Lira está dizendo que travou. Travou, não. De novo, pode ser o seu problema da sua internet aí, tá bom? Pessoal, vamos para a próxima? Questão 3. Eu gosto disso aqui, hein? E tem a ver com o conteúdo que nós trabalhamos ontem no primeiro Corujão. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Relacione cada nível de atenção à saúde ao respectivo tipo de estabelecimento de saúde. A primeira coluna está dizendo atenção básica, atenção secundária, atenção terciária. É a mesma coisa colocar assim, atenção primária, secundária e terciária. E aí vai colocar o estabelecimento, hospital, centro, saúde e policlínica. Eu quero que você responda pra mim sem olhar porque nós falamos disso ontem. Então tá aí, né? Enquanto isso eu vou responder o pessoal aqui. Marcos Tadeu. Graco, mais universalidade não seria atender a todos sem nenhuma distinção. Concordo com você. A universalidade é tratar todos igualmente. Beleza. Só que o seguinte, você imagina só, tem duas pessoas com um problema. Mesmo problema, os dois têm câncer. Os dois têm câncer, ok? Vamos trocar aí dos dois, tem câncer no isopo. Tô chutando pra vocês terem uma ideia. Só que, um tem 35 anos, o outro tem 80 anos. Eu vou dar o mesmo tratamento pros dois? Não vou não. É isso que eu tenho que até dizer. Por quê? No caso do idoso, eu ainda tenho que levar um agravante dele. Então, eu vou tratar igualmente os iguais. todos que estejam com câncer no isopo na faixa dos 40 aos 50 anos é uma coisa, todos que estão com câncer no isopo acima dos 60 anos de idade vai ter um outro tratamento porque ele está mais debilitado. É da questão do idoso. Então, você tem a política nacional do idoso que vai fazer com que eu trato igualmente os iguais e desigualmente os iguais na medida de sua desigualdade. Então, é o que eu falei. A universalidade é tratar todos igualmente. Beleza. a equidade vem corrigir. É tratar igualmente na medida de suas igualdades e desigualmente na medida de suas desigualdades. Entendeu, Marcos? Joia. Renata Laís, no CDI está marcado para fechar às 8h15. Muito bem. Beleza. Tranquilo. Tá ok? Boa informação. É porque, na verdade, eu estou confundindo nesse edital com o edital anterior que era 15h para as 8h. Tá ok? Mas se prepare aí, né? Se prepare aí para isso. Cristiano Dias está dizendo aqui, ó, 3, 2, 1, não é isso? 3, 2, 1. Já estão aqui tendo resposta, hein? Vamos olhar a matéria? Vamos responder com a matéria primeiro. Eu coloquei essa tela na aula para o nosso corujão de ontem. Olha só. Tá aí, ó. Assinale a opção que indica a relação correta, né? 1, 2, 3, e tudo mais. Mas antes disso, vamos ver? O Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil, é composto pela integração de três níveis de atenção. A atenção primária são as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família para promoção e proteção da saúde. É onde trabalha geralmente a gente de saúde. Tá certo? É a porta de entrada do sistema. É no... na atenção primária. Atenção secundária. Os hospitais gerais e ambulatórios especializados têm a finalidade de proporcionar tratamento precoce para minimizar e minimizar agravos da saúde. E atenção terciária. As ações de maior complexidade e de reabilitação prestadas por hospitais especializados. Eu ainda brinquei com vocês ontem, no sentido, né? Aqui estão as UBS, o posto, o posto do São Cosme, o posto do... industrial americano, ou qualquer outro posto. Secundária. Você tem aí, pessoal, o Hospital Madalena Calista, a própria UPA de São Benedito, né? Mal, mal ali, né? Agora, hospital especializado a gente não tem. Então, o que tem ali está em Belo Horizonte, tá? Então, são esses dois aí, tá ok? De modo, qual que é a resposta? Deixa eu ver se tem aqui, agora vocês entenderam. Vou colocar aqui, vou voltar na tela para colocar as letras para vocês. A letra A está dizendo que é 1, 2 e 3. A letra B, 2, 3 e 1. Letra C, 2, 1, 3. Letra D, 3, 1, 2. E letra E, 3, 2, 1. A galera está dizendo aqui que é 3, 2, 1. Se é 3, 2, 1, a resposta é letra... D de dado. Muito bem, muito bem, pessoal. Isso é importantíssimo, tá? Os estabelecimentos, você tem uma noção geral do sistema, tá? Dessas três aí, tá ok? Muito bem. Próximo, questão 5. Nós marcamos oito questões aí, já estamos na quinta, hein? Vamos que vamos. Vamos ler e dar aquele tempinho para vocês responderem. Questão 5. Um agente comunitário de saúde explica à população que uma equipe de saúde da família é composta de alumínio por... Letra A. Médico, enfermeiro, técnico conciliado de enfermagem, agente comunitário de saúde. Letra B. Enfermeiro, dentista, agente comunitário de saúde. Letra C. Médico, agente comunitário de saúde, agente combate a endemias e nutricionista. Letra D. Agente comunitário de saúde, enfermeiro e dentista. Letra E. Médico, enfermeiro, auxiliar técnico, enfermagem e dentista. Onde está isso, pessoal? Vamos lá. Lá na portaria 2436-2017, que é a bíblia desse concurso, eu falei disso aqui ontem, é praticamente a mesma tela. Quais são os tipos de equipe? Equipe de saúde da família, a ESF, composta por alumínio, um médico, obrigatoriamente? Não. Preferencialmente. Hoje, tudo que tiver obrigatoriamente vai estar errado, porque essa portaria é sempre preferencialmente. Composta, alumínio, preferencialmente, alumínio por um médico, não é isso? Preferencialmente da especialidade da medicina da família e da comunidade. Enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar técnico de enfermagem e você, agente comunitário de saúde. Podendo fazer parte da equipe, o agente combate a endemias. E os profissionais da saúde bucal, cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família e auxiliar ou técnico em saúde bucal. Repito, vou voltar com a questão aqui para vocês, agora fica fácil, não ficou? Olha lá, que letra? Vamos ver aqui, hein? Agora está dizendo que está errado o gabarito da 4. Tá, depois eu volto lá, tá, Wellerson? Sarah, letra A, letra A, Anderson, Cláudia, Renata, Karina, Jessica, Laine, Wellerson, 5 letra A, Maury Sera, dizendo que é letra E, e o Darling, letra A, vamos ver? Letra A, com certeza, né? Então, pessoal, a equipe de saúde da família é formada por médico, enfermeiro, técnico auxiliar e enfermagem e agente comunitário de saúde. Ô gente, o filho aqui, uma questão dessa vai cair. Por quê? Porque, na verdade, é onde você se coloca, né? Onde você está. Muito bem. Questão 6, vamos aqui para a questão 4, vou voltar aqui, porque ele disse que o gabarito está errado, não é isso? Vamos voltar para a questão 4. 3, 1, 2, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos só lembrar aqui. Atenção básica, centro de saúde, é 1, ou a primária, né? Secundária, policlínica, terciária, hospital. Então ficou 3, 1, 2. 3, 1, 2. Não, é letra D mesmo. Tá certo. 3, 1, 2. Vamos voltar, só para conferir aqui, Wellerson. Atenção primária, o básico é 1, é o centro de saúde. Tá aqui. A secundária, a policlínica. O hospital é 3, 1, 2. 3, 1, 2. É a nossa resposta. Tá? Depois você pode mandar aqui e a gente vê, tá jóia? Mas tá aí, pessoal, a resposta, tá? Questão, vamos para a outra? Questão 6, vamos fechar? Vamos fechar? São 8 questões, hein? Boa noite, a Geisiane tá aí, Cláudia Campos Ferreira, boa noite, vamos lá. Questão 6, eu vou ler e dar aquele tempinho para vocês. Nos casos de doença diarreica aguda, o agente comunitário de saúde pode realizar à comunidade as seguintes orientações, exceto. Letra A, desenvolver ações educativas, levando informações e orientações às famílias e aos indivíduos, identificando as medidas de prevenção e controle das doenças diarreicas. Letra B, identificar sinais ou situações de risco em caso de diarreias e orientar sobre o tratamento da água para o consumo humano, o destino dos dejetos e do lixo residencial. Tô lembrando daquela água de pinhões que o vereador Guiné levou lá, aquele garrafão, e falou, bebe! Né? Né? Letra C, identificação, identificar os casos e encaminhar as unidades de saúde para diagnóstico e tratamento. Letra D, realizar avaliação clínica do paciente, classificar o seu grau de desidratação e adotar a conduta terapêutica adequada. Letra E, atuar como elemento mobilizador da comunidade, chamando a atenção das pessoas para a importância da participação de todos em campanhas e multirões no combate às doenças diarreicas agudas. Eu vou voltar, eu vou ler só a primeira parte, tá certo? E tá pedindo a errada, então nós temos quatro certas e uma errada. A primeira, letra A, desenvolver ações educativas. B, identificar as situações de risco no caso de diarreias. Letra C, identificar a casa e encaminhar as unidades de saúde. Letra D, realizar a avaliação clínica do paciente. Letra E, atuar como elemento mobilizador da comunidade. E aí, pessoal, eu peguei pra vocês, é um pouco, digamos, é um pouco maçante, mas eu fiz questão de pegar as atribuições do ACS pra vocês. E vou ler aqui, tá certo? Atribuições do ACS. 1. Trabalhar com a distrição dos indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas em sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da atenção básica vigente, utilizando-os de forma sistemática com apoio da equipe para análise da situação da saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 2. Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem o diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade. 3. Terceira função que está do agente do Comitado de Saúde. Registrar para fim de planejamento e acompanhamento as ações de saúde, os dados do nascimento, óptos, doenças e outros sagrados à saúde garantidos sigilo ético. 4. Desenvolver as ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adestrita da UBS considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento dos indivíduos e grupos sociais ou coletividades. 5. Informar os usuários sobre as datas e horários da consulta e exames agendados. 6. Participar do processo de regulação a partir da atenção básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistência de consultas e exames solicitados. 7. Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica na categoria ou outra normativa instituída pelo gestor federal municipal ou do Distrito Federal. Eu quero ver, hein? Tá pedindo é errada. Vamos ver como é que vocês estão aqui, hein? Anderson de Acoveto, Pernambuco. E aqui a prova é dia 16. Você que me mandou um zap, né, meu amigo? Eu vou responder porque a gente está na força-tarefa aqui, tanto do Corujão quanto do Aulão. Como o senhor é dia 16, eu vou te responder a tempo e modo, tá, joia? Se possível, Anderson, lá de Acoveto, Pernambuco, Terra do Arraes, manda pra mim o link da entidade que está fazendo o concurso que eu posso até te explicar melhor. Vai ser um prazer te responder, tá, joia? Ah, o Alisson está dizendo aqui, desculpa o equívoco, não tem problema não, meu cara, a gente está aqui pra isso, tá? Jessica, esse aqui eu fiquei com dúvida. Olha lá, já começar a responder. Letra D, todo mundo aqui, hein? Cláudia Campos, Té Celestine, Karina Lima, a Jéssica Simões, a Cláudia Bonifácia, Cristiane Dias, Rayane Campos, letra D, Alain Marques, opa, e Jim falou que é letra F, não tem letra F não, você é letra E, né? Tudo bem. Renata Laís, letra D, o resto é tudo D, Edilene, Kathleen Cate, Anderson Souza, D, Jessica Morin, letra D, e Jim, Fátima Souza, tudo letra D, hein? Maria Augusta, Darling, Jay Ziane, Marilsa Machado, Valdineia, Fabiano está me dizendo, Oi, boa noite, amanhã eu estou agarrado, é isso aí, Fabiano, espero você lá, moça, Viviane, letra D, Marilsa Souza, letra D, qual que é a resposta? É coisa demais, hein? Letra D, letra D, e qual que é o macete, pessoal? Pelo amor de Deus, eu vou chamar a atenção de vocês para essa resposta aqui, tá todas elas lá, letra A, isso é a função da CS, desenvolver ações educativas, beleza, identificar sinais, situação de risco, beleza, identificar casa, encaminhar a unidade básica de saúde, beleza, agora, realização de avaliação clínica do paciente, hoje em que fazer isso é médico, pelo amor de Deus, depois classificar o seu grau de desidratação, na questão da diarreia, né, e adotar a conduta terapêutica adequada, aí o que o médico vai fazer? Só que eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, o que eu li para vocês, o que eu li para vocês são, digamos, é geralmente o que a CS faz, só que na portaria e na lei que conduz o processo de vocês, olha isso aqui, poderão ser considerados ainda atividade do agente comunitário de saúde, a serem realizadas agora, presta atenção, em caráter excepcional, assistido por um profissional de saúde de nível superior, membro da equipe após treinamento específico, você está vendo os graus? E fornecimento de equipamentos adequado, em sua base geográfica de atuação, encaminhando paciente de unidade de saúde para de referência, o que o ACS pode fazer, se for, presta atenção, em caráter excepcional, assistido por um profissional de saúde de nível superior, e com treinamento e equipamento, 1, aferir pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças, 2, realizar a medição de glicemia capilar, inclusive no domicílio, para acompanhamento dos casos diagnosticados, diabetes mellitus, e segundo o projeto terapeuta prescrito pelas equipes que atuam na atenção básica, aferição de temperatura axilar, vou ler rápido, tá? 5, indicar necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 6, planejar, evidenciar e avaliar ações desenvolvidas pelo ACS, em conjunto com outros membros da equipe, exercer outras atribuições, o que vai chamar a atenção de vocês? Na questão, vou voltar nela lá, ela não dá nenhuma informação, presta atenção aqui, tô voltando, na questão de vocês, olha o que diz o enunciado, nos casos de doença de diarreia aguda, o agente com vontade de saúde pode realizar, então, se fosse aquela de aferição de pressão, teria que dar esse dado aqui, desde que acompanhar com o superior, em situação excepcional, com treinamento, com equipamento, teria que dar esse dado, tá certo? Por isso que as outras ele pode, mas a letra D, ele não pode, ele não pode realizar a avaliação clínica do paciente, nenhuma hipótese, com esse dado desse enunciado, tá certo? Ok? Muito bem, pessoal, essa foi de descascar, pelo amor de Deus, gente, vai cair isso na prova, sabe por quê? Começa a fazer uma prova, você não sabe o que você vai fazer, eu, como examinador, eu cobraria, nem que seja, participar de processo, não sei o que, tá aí, informar o usuário, você tem que saber quais as funções que você exerce, isso é o básico de um concurso público, o que você vai fazer quando você passar? Hã? Questão 7, andinho pra questão 7, vou ler aqui, o pessoal tá coxamando aqui, vamos lá, por que me chamas? Acertamos, tá, já tem uma torcida aí, Lani Marx, mas é preciso ter curso técnico, certo? Aqui ele não fala, aqui a lei tá dizendo que ele tem que ser acompanhado, e o que que exige de você é o quê? É um treinamento específico e o equipamento, além de estar acompanhado dessa pessoa de nível superior, tá, na portaria que é de 2017, super atual, ela não fala que tem que ser concurso técnico, eu vou voltar aqui pra você, tá, poderão ser consideradas a atividade do agente comunitário de saúde, a serem realizadas em terá de excepcional, então o primeiro requisito excepcional, o profissional de saúde, ter treinamento, ele não tá falando, ter curso técnico, se fosse exigido ele teria que falar, tá ok? Então, Lani não é, tá, Questão 7, questão 7, é obrigação ética dos profissionais das equipes de saúde da família, exagente comunitário de saúde, a, manter a comunidade informada sobre os fatos que acontecem nas famílias daquela área, b, manter segredo das informações que descobrem no exercício da sua atividade profissional, C, divulgar fatos ocorridos na comunidade desde que seja de interesse de outros moradores, letra D, deixar de visitar famílias vulneráveis, claro, precisa manter segredo de algum fato, letra E, realizar a grube de educação de saúde expondo os problemas das famílias da comunidade, bom, pelo amor de Deus, alguma coisa é bom senso, alguma coisa tem que ser bom senso, vamos voltar aqui, é obrigação ética, ética diz respeito ao que, pessoal? O que é bom e o que é ruim, né, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o errado é moral, o que é bom e o que é ruim, é uma obrigação ética dos profissionais das equipes de saúde da família, então, ele está pedindo a certa, manter a comunidade informada sobre os fatos que acontecem nas famílias, vamos combinar o seguinte, pessoal, pensa vocês, está lá no manual, quem não leu o manual, dá uma folheada nele, pelo amor de Deus, o guia do agente do comunidade de saúde, ó gente, a casa é o asia inviolável do indivíduo, nela não podendo penetrar sem autorização do morador, chega você lá com identificado, você está sendo autorizado, pela pessoa, pelo morador, a adentrar na intimidade dele, ele vai e expõe a intimidade, está doença, está não sei das quantas, aí você, ao invés de ajudar, você vai criar um outro problema para ele, porque você vai sair da casa dele, vai falar para os outros agentes de saúde, vão falar para a equipe, vão falar para os vizinhos dele, ó, fulano ali, ela está assim, é central de fofoca, o ponto de saúde não é central de fofoca, fulano ali, está com ganorreia, está com desce inteiro, sai da guia e curu, filho, como assim? Então, a questão ética, ela é, a ética médica, o sigilo profissional, isso tem em toda qualquer profissão, que mexe com situações sensíveis, desde o médico, o advogado, o psicólogo, se eles for chegada, depois de estimular contra você, eles podem simplesmente, é legal o sigilo profissional dizer, olha, eu estou, eu estou, eu vou ficar calado, o sigilo profissional, simplesmente, vocês da mesma forma, por quê? Manter, olha só, letrar, você vai manter a comunidade informada, os fatos que acontecem, nas famílias daquela, é mesmo? está doido, manter o segredo, está pedindo a certa, manter o segredo das informações, que descobre, no exercício da sociedade profissional, será que é essa letra? C, divulgar fatos ocorrentes na comunidade, desde que seja o interesse de outros moradores, é igual a letra A, não é? Letra D, deixar de visitar a família, vulnerar, como assim? É igual a prefeitura, está tendo problema de enchente, vão dar pós-facultativa, ninguém vai na sua casa, não se morra, não é isso não, vai estar com chuva, o que você tem que fazer? Você pode até fechar o expediente externo, mas você vai chamar todo mundo, batar todo o servidor da prefeitura, para fazer força tarefa, eu não entendo isso não, não é? Então deixar de visitar a família, vulnerar, não é o que mais precisa? Isso eu não acredito, eu não acredito, de novo, que fez isso, que fez o ponto facultativo, tem que dobrar o serviço, é servidor público, é para servir para o público, letra E, realizar a gruta de educação e saúde, expondo os problemas das famílias, imagina, você chama as famílias para o BES, o que é fulano? Ela dormiu com o fuitano, com o marido dela, como assim? Resposta, não, não, cadê, cadê, cadê a danada? Não é isso aqui não, já está na 8, acho que eu me atrapalhei aqui, acho que eu não marquei, pessoal, resposta, deixa eu ver como é vocês marcaram aqui, resposta é a letra B, tá? Resposta é a letra B, o resto é tudo errado, como eu comentei para vocês aqui, deixa eu ver aqui, onde é que estamos, Ina Sampaio, boa noite, Cristiano, letra B, exatamente pessoal, gabarito, letra B, eu tenho que estar vacaiado aqui, tá? Mas é a letra B, tá ok? Vamos para a próxima? Próxima, tá aí, oito, é a nossa última, hein, nós já vamos embora, vamos embora que eu tenho que ir lá na Vila Is, tenho que passar na cidade aí, vamos lá. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS, pactuado em três esferas de gestão, União, Estados e Municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos de instrumento de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade nas respostas do sistema público de saúde. Assinar uma alternativa que corresponde, as dimensões que compõem o Pacto pela Saúde. Letra A, Programas do SUS, Pacto em defesa do SUS, Indicadores do SUS. Letra B, Pacto da vida, Pacto em defesa do SUS, Pacto de gestão. Letra C, Pacto em defesa do SUS, Indicadores de saúde, Dados de gestão, Pacto pela vida, Pacto para o SUS, Gestão da saúde, Pacto de gestão. Vamos só voltar aqui, tá? Então, ele tá pedindo as dimensões. Você já viu que são três, não é isso? Correção das dimensões que compõem o Pacto pela Saúde. Qual que é a dica nossa? Vamos lá pra resolução. Pessoal, a portaria 399 do Instituto de Saúde 2006, eu fiz ela em quatro aulas, elas estão disponíveis. Quem tá assistindo no Facebook, né? Vai, migra lá pro nosso canal, assessoria Abraão Graco, lá no YouTube. Quem tá assistindo no YouTube já sabe. Nós temos quatro aulas e foram grandes. Essa portaria é cavala, ela é enorme essa portaria. E o que que acontece aí, pessoal? Ela tem as três dimensões. Então, Pacto pela Saúde é gênero. Nós temos três sub-pactos, que são as dimensões. O Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. E eu vou ler cada um deles pra vocês. Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida está construído por um conjunto de compromissos sanitários expressos em objetivos de processos, resultados e derivados da análise da situação da saúde do país e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Dois. O Pacto pela Defesa do SUS. O Pacto pela Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que políticas de governo e de defender vigorosamente os princípios basilares dessa política pública inscrita na Constituição Federal. E, por último, o Pacto de Gestão do SUS. Estabelece as responsabilidades claras de cada índice federal na forma de diminuir as competências concorrentes e tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS. de modo que... Vamos ver como é que estamos de resposta aqui. Eu vou voltar. Vamos lá. Karina está dizendo aqui que é letra B. Letra B. Aí, Lu, vamos que vamos. Letra B. Estamos com letra B, não é isso? Vamos lá. Vamos ver se é a resposta. Resposta letra B. Exatamente. Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Tá certo? Então, pessoal, chegamos ao fim das nossas questões. Então, já dizendo para vocês, lastimando pela situação de não ter colocar, de não ter adiado essa prova, eu vou dizer para vocês, quem quiser doar roupas, alimento, produto de limpeza, nós vamos estar recebendo a OAB. O que a gente está pedindo é a colaboração mínima de um quilo de alimento não perecível, desde que não seja sal e nem fubá. Eu acho que nessas todas as circunstâncias, até fubá a gente está pedindo, tá certo? Desde que não seja o fubá do Palmital. O Heberton. Então, pessoal, essa solidariedade, né? A solidariedade está na prevenção, mas também está contribuindo para isso. Um grande abraço a todos, tá? Eu espero, aguardo vocês amanhã ansiosamente, às nove da manhã, para a gente dar início, né? É início não, gente. Continuar essa jornada agora presencialmente. Tem muita gente que eu quero conhecer pessoalmente. Falar, olha, eu sou a Fulmana lá que está trabalhando, eu sou a Glaísa, eu sou a... Enfim, tá? Aguardo vocês lá para a gente passar mais essa jornada. No mais, pessoal, um grande abraço a todos, uma boa noite, bons estudos. Olha o seu vizinho, se ele está precisando de você. Olha o seu primo, seu parente, alguém que esteja precisando de você. Mesmo na prova, se você pode estender a mão. Um grande abraço. Eu acredito em vocês. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.